Se o gato miar, você deixa o like Mano, não engana o cachorro Não engana o cachorro Não engana o cachorro Boi, boi, boi Boi da cara preta Quem deixar o like Tá livre do capeta Ai, o elevador parou Eu vou deixar o like Dizem que a cada like que você dá Caiu uma ração nova pro gatinho Se você deu like, manda 20 emojis de gatinho E no final se inscreve no meu canal Mano, o que aconteceu? Mano, papai é cuca Nossa, Gigi é a cuca Cuidado aí Dizem que ela pega a criança Se você não quer que ela te pegue, se inscreve aqui no canal E deixa o like Boi, boi, boi Boi da cara preta Quem deixar o like tá livre do capeta Boi, boi, boi Boi da cara preta Quem deixar o like tá livre do capeta Boi, boi, boi Boi da cara preta Quem deixar o like tá livre do capeta Boi da cara preta Boi Boi